Minha mãe engravidou de mim muito nova, com 14 anos. Meu pai abandonou, deixou ela grávida. Logo com três meses de gravidez, a minha mãe sofreu um acidente. E esse homem, alto, todo de branco, chegou pra minha mãe e falou assim, a criança que está no seu ventre não vai morrer. E a criança que está no seu ventre é um profeta. Então com cinco anos de idade, o profeta começou a ser ativado. Eu tava de joelho orando e pela primeira vez eu vi um anjo. Naquele exato momento, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ela disse, senta que Deus vai falar contigo. Quando eu sentei, gira esse globo da terra. Quando eu mandar, Deus vai falar contigo. Quando eu girei o globo da terra, ela disse, para. Quando eu parei, onde foi que eu parei? Na Suíça. Ela disse assim, chegará o tempo que Deus te levará para esse país. Uma criança pobre, morei numa casa de taipa, passei fome. Como é que Deus vai me levar para a Suíça? Quando eu passo no vestibular, as portas se abrem. Deus coloca ali na minha vida uma pessoa da Suíça. Deus cumpriu essa palavra profética. Em gratidão, essa pessoa me convidou para passar um mês na Suíça. Não desista dos seus sonhos. Só basta você depender dele. E o segredo é guardar o seu coração. E o segredo é guardar o seu coração.